Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar Eu sei que você estava carente e depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu atrizado enquanto der vontade Se sente saudade e se sente carente Levada a gente, me chama e eu vou E no sofá da sala, entre a placa, dentro do banheiro E basta o joelho da sua cama A gente faz amor A gente faz amor E no sofá da sala, entre a placa, dentro do banheiro A gente faz amor E no sofá da sala, entre a placa, dentro do banheiro E no sofá da sala, entre a placa, dentro do banheiro